Saudações guerreiro, vou mostrar uma coisa para vocês aqui, muito comum acontecer quando nós estartamos uma máquina, beleza? Então, sempre quando nós vamos estartar uma máquina, temos que fazer ajuste, ajuste de sensibilidade de sensores, ajuste do controlador, ajuste da programação e o CLP só vai tomar uma decisão, falando CLP, na automação, a automação que foi desenvolvida num CLP, no programa de um CLP, ela só vai tomar uma decisão quando ela recebe a informação dos periféricos que estão no equipamento, beleza? Então, nós vamos falar isso aqui, nós vamos falar de sensores, os sensores são peça fundamental numa máquina, tá? Por isso, nós não devemos achar que ele é um componente irrelevante, que não é, ele é crucial para que uma máquina funcione bem, pare dentro do limite, tome as decisões que precisa tomar através do sinal que ele vai enviar para automação, beleza? Mas antes disso, eu peço a você que é novo no canal, se inscreva em nosso canal, conta e comente os nossos vídeos, clica no sininho das notificações para que você possa ser lembrado todas as vezes que nós compartilharmos, publicarmos um vídeo no canal, beleza? Outra coisa que eu quero dizer para você, temos assuntos sobre o inversor CFW500, o inversor CFW9, o inversor Santermo, o inversor ABB, o inversor Schneider, temos informações sobre o Siemens, temos informações sobre o Softstart, temos tudo no canal, o canal eu peço quase dois mil vídeos, tá? Quando você clica num vídeo meu, aparece embaixo, é... uma outra tela, né? Da opção da plataforma da YouTube que eu gostei muito, pedindo ali para você remixar os meus vídeos, ali, toda vez que você digita num assunto, aí embaixo, aí aparece uma opção de remixar todo o assunto relacionado ao inversor, inversor de frequência ou Softstart, vai estar naquele remix ali que a plataforma, ela mesmo separa para a gente, eu gostei muito, viu? E tem facilitado muita gente. Tamo junto? Vamos seguir então. Outra coisa nós temos também o nosso grupo do WhatsApp, mandou um abraço para a galera do grupo do WhatsApp, estão arrebentando lá nas informações, um ajudando o outro e a vida que segue, tá bom? Temos o link do grupo do WhatsApp, fica na descrição do vídeo ou nos nossos comentários, tá bom? Também temos o curso do eletricista especialista, a qual eu dou um treinamento prático para aquele que quer ingressar no seu emprego, terminou o curso, tem dificuldade, alguma coisa, tem seus medos, ou aquele que atua na área e tem dificuldade com algum componente, inversor, Softstart ou automação, estão aqui também para poder o nosso curso dar esse feedback prático, tá? Temos alunos aí na nossa plataforma como o Daniel Guzmão que precisava de um suporte para poder ser firmado na empresa onde ele está e hoje ele está empregado. Antes ele trabalhava dia, mas ele conseguiu com a nossa ajuda cumprir as exigências que a empresa estava pedindo e hoje ele é um empregado efetivo com documento assinado. Segue firme, estamos juntos. Ó, sensores, olha aqui ó, tá vendo? Nós temos uma série de sensores aqui ó, um, dois, três, quatro, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez sensores. Nós temos dez sensores, mas os que estão atuados mesmo são, ó, eles estão atuados ali ó, são um, dois, três, três sensores apenas estão atuados. Aí você fala, professor por que? Tá com todos três, todos eles ó, na mesma direção, tá vendo? Todos eles. Professor, por que que não tá, eles não estão atuando ó, vou colocar aqui a tela para você ver lá, Naquele lá Esse aqui Não tá atuando Esse Deixa eu ver se você consegue ver O 10 aí não tá atuando Tá vendo Eu coloquei ali Coloquei a chave nele O primeiro Coloquei a chave nele Ele também Ele não acendeu Tá vendo Aí eu tenho esse aqui aceso O 9 O 8 Agora vamos testar o 7 Pra ver se ele vai acender Acendeu? Olha lá O LED tem que tá aceso Então aqui eu tenho que regular a sensibilidade Tá? Agora eu vou no outro O outro tá aceso Que é o 6 Tá aceso O 6 tá aceso Agora eu vou aqui no 5 Como é que ele vai acender? Olha lá Ele acendeu Tá vendo? Olha lá Tá vendo? O cilindro tá recuado Mas o sensor Não acusa que ele tá recuado Quando acontece isso É quando arrebenta um fio da máquina Esse sensor recua Mas ele não tá lá Vou tirar aqui A chave tá ali Tá vendo? Olha lá Tá vendo? Tem que regular Aproximar ele da peça Vamos ver o outro Olha lá O outro acendeu também Olha lá Eu tô colocando a chave Tá vendo? Vamos no outro Vamos no No 3 agora Vamos ver se o 3 vai atuar Coloca a chave ali Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá O 3 Ele atua lá Olha lá Ele até demora um pouquinho pra cá Porque se eu aproximar ele um pouco Ele vai melhorar Vamos lá Então eu tenho aqui Eu tenho aqui 7 sensores que estão precisando de ajustes Desses 7 É porque tem 3 que estão acesos Desses 7 2 não estão acendendo Quando eu coloco a chave Então ele não é um problema Da sensibilidade só apenas Ele é um problema também De alimentação Ou não tá A alimentação dele não tá lá ativa Ou Ele Tá pifado Isso nós vamos olhar agora Beleza? Esses sensores é pra acusar Caso Um fio da máquina Ele venha se romper Beleza? Tamo junto Tamo firme Depois eu vou gravar de novo Pra poder mostrar pra vocês Como é que ele tá Vamos gravar outra vez Pra mostrar pra vocês Como que ele tá Se ele tá Se todos eles atuaram ou não Beleza? Tamo junto Segue firme Curta, comente, compartilhe Deixe suas dúvidas lá no grupo No grupo do WhatsApp Ou no nosso comentário na plataforma Lembrando Que esse canal É um canal de show de fábrica Tá? Sem luxo Não temos aqui o luxo Porque Aqui é no trampo Tá? Então Não vai ter beleza Beleza? É isso aí Daqui a pouco eu volto Tamo junto Tchau 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 Obrigado.